Olá pessoal, vocês vão entrar no site do Smart e vão entrar aqui no Sou Candidato, acessar, colocar um e-mail de vocês e colocar a senha e vão entrar. Quando vocês entrarem, vocês vão ter várias mensagens aqui, então é importante pegar uma agenda, um caderno e anotar essas datas, que são datas muito importantes para vocês. Então aqui está dizendo a data da avaliação socioeconômica, a data do desafio e a data da entrevista familiar. Então, a partir dessas informações, vocês vão confirmar sua presença na maratona de etapas. Clica aqui, aí vai aparecer confirme sua presença, confirmar, ok. Então, a participação de vocês está confirmada a partir desse ticket verdinho que apareceu aqui. Então, nós vamos começar a avaliação socioeconômica. E aí E aí E aí